Renascer. Últimos capítulos. Eu acho que chegou a hora de trocar o jagunço por um coronel. Eliana e Egídio. Ali é uma cobra, o mendalô da cobra. Uma relação que começou como um jogo de interesses. Nós temos mais a ganhar do que a perder, gente. Você não imagina o quanto. Agora está se tornando cada vez mais séria. Estou grávida, coronel. E perigosa. Mas esse filho pode ser do Damião. Eu não tenho certeza que é o pai dessa criança. Hoje, Renascer. E aí E aí E aí